Cê tá brincando ou tá querendo me iludir É sério mesmo que você vem morar aqui Que não se importa com o vermelho do chão Muito menos com a fumaça do fogão É sério, vai mesmo deixar a cidade Cercada de shopping, de comodidade Pra vir pra esse humilde pedaço de chão Que gosta do cheiro da relva do mato É sério que esse caboclo pacato Achou o caminho do seu coração Vê, traz na mala a felicidade Que a sua espera estou eu e a paz Há tanta beleza na simplicidade Se eu te gostava, agora é que eu te gosto mais Woo! Woo! Woo!